Aqui no Geração Gamer somos muito conhecidos por fazer experimentos muito insanos e loucos Há um tempo atrás eu trouxe aí pro canal um vídeo bizarro onde a gente se aposentava E na partida de aposentadoria do rumo ao estrelato, simplesmente éramos expulsos A gente tinha que ser expulso pra ver se teria cutscene ou não A gente descobriu nesse experimento uma coisa muito louca Eu não vou contar por enquanto, quem não assistiu vai assistir depois Mas aqui no experimento de hoje com o mesmo Flamengo, o time usado pelo Roy Cachote naquele experimento que fizemos Dessa vez a gente vai aposentar um outro grande jogador do futebol mundial Sim, Lionel Messi tá no Flamengo pra fazer sua despedida aos 50 anos de idade A idade máxima pra se aposentar obrigatoriamente E nessa partida homenagem teremos a difícil tarefa de expulsar o Lionel Messi Ou seja, expulsão ou seja, lesão pra ele sair antes do final da partida E não aparecer a cutscene final onde ele aplaude a torcida Vários repórteres vêm filmar ele, cara E muitas outras coisas que são bem maneiras aí no PES Mas eu digo pra vocês, cara No Roy Cachote, o nosso personagem do experimento que eu mostrei no início Deu uma coisa muito louca E aqui no Messi a gente vai ver se vai funcionar ou não Já que é uma coisa bizarra E você vai saber durante esse experimento Taca o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram E vamos pra cima Só vamos então, rapaziada Só dá um confere aí na idade do Messi Realmente os 50 anos O que já deixa ele obrigatoriamente punido, mano Vai aposentar, querendo ou não querendo Com o Messi jogando na ponta direita do Flamengo O time foi mal, cara E ficou na lanterna da Florida Cup O torneio de pré-temporada Mas o Messi já meteu 4 gols Flamengo eliminado na Copa do Brasil Semifinais para o Cuiabá, mano Surpreendente aí o resultado O Messi tem 12 jogos 11 gols e 4 assistências Já caiu 1 ponto em overall Mas segue jogando muito Na Libertadores fase de grupos O time ficou quase que 100% 5 vitórias, 1 empate E o Messi segue metendo gol e dando assistência A idade começa a pegar pro Messi Olha só, ele tá no banco de reservas Pela primeira vez até aqui E não tem dessa, rapaz Mesmo com tudo isso Ele foi eleito o melhor jogador do mundo E a torcida ficou muito triste Olha só a mensagem Após saber que realmente o Messi vai se aposentar Já tá confirmado Flamengo eliminado pelo Corinthians Nas quartas de final da Libertadores Por 3x2 no agregado Vai chegando o fim A carreira do Messi Última rodada O Flamengo caiu pra terceiro Tropeçou contra o Juventude E perdeu a última E pro Ceará a gente ficou com o terceiro lugar O Internacional foi campeão, cara E na seleção, olha o Messi Aparece ao lado do Hulk Lá no ataque Agora, bora que bora Quis o destino que a nossa partida de homenagem A partida de despedida dos gramados Fosse contra o Corinthians Então, bora lá Um dia inesquecível É a mensagem ali na foto do Messi E agora aquela cutscene Que é linda demais Do jogador entrando no túnel de acesso aos gramados Ele sozinho pensando No que fez em toda a sua carreira Agora você imagina o Messi O que passa na cabeça dele Conquistou tudo que tinha Menos Copa do Mundo Mais louco ainda Que o nosso treinador deixou o Messi na esquerda E botou o Marinho na ponta direita Vamos ver Já estamos aí no Maracanã O Messi tá com a número 10 Tá olhando a torcida É mais uma cutscene Exclusiva de quando você vai se aposentar O foco inteiro no cara Normalmente também Quando o jogador acaba de chegar no novo clube Essa cutscene Até que aparece praticamente igual E mano, agora revelando Pra quem não sabe o que acontece A gente dificilmente consegue ser expulso Só tem um único meio Que a gente conseguiu com o Roy Cachote De tomar o vermelho Mas vamos tentar aqui Bater de tudo quanto é jeito Com o Messi Pra ver se nele Não vai bugar o PES E vai rodar de boa A expulsão do cara Vai Messi Vai dar Dá o tempo de dar Aquela pancada E chegou rasgando Acertou o jogador do Corinthians Mas o Juizão Não deu o cartão E muito menos o pênalti Ele não deu a falta Já é a primeira bugada Aí você pode dizer A bola tava pra fora Não tava, cara Ela ainda tava em campo Chega Messi Levanta o Fagner Não deu sequer a falta, mano Seguiu o lance aí pro Corinthians Chega, chega na boa Na boa Carrinho por trás É vermelho direto Mas aqui no jogo Vamos ver O Juiz não dá, cara Ele não dá sequer cartão É momentos difíceis aí Uma falta bem violenta Pra ele Dá a falta mesmo Mas fora isso Cartão ele não dá, cara Bora Bora, bora, bora Carrinho por trás De novo Falta violenta O Juizão nem parou o lance Já deixou bater Uma falta rápida ali No Fagner eu gosto de bater, cara No Fagner eu bato E bato até no companheiro Do nosso time Temos também um outro sistema Pra quem não tá ligado No PES, cara Tem a possibilidade De você simular a falta É o que eu fiz agora E sempre quando faz isso Você toma cartão amarelo Só que no caso, véi Nem deu falta O Juizão nem parou E eu ainda dei um carrinho ali E aí sim ele deu a falta Mas novamente Sem marcar nenhum cartãozinho Pro Messi Tem que ser o último homem, cara Tem que dar um tapa ali Tipo no Jô E a gente chegar no carrinho Desse jeito lá com o Roger Guedes Não dá Não funciona Olha lá Passa batido Derruba ele Segue o lance, ó O Juizão só para aí Nada de cartão Aí o Jô pegou Vamos lá Vamos lá Messi Acertou O Juizão vai dar a falta Eu acho que agora vai pintar o cartão amarelo, hein Finalmente teve pelo menos A cutscene da conversa Aquela conversa que normalmente é Essa é a última A próxima falta vai tomar cartão A gente tem que fazer a falta ali, ó Literalmente com muita força E tentar dentro Ou quase dentro da grande área É agora É agora, é agora, é agora É agora Vai, vai, vai Pegamos Pegamos o Jô Ele deu vantagem Porque o Corinthians também fez gol Vamos atrás do Jô Vamos atrás do Jô Vamos atrás do Jô Para pegar É agora Conseguimos finalmente, mano Parou a jogada Vem o Juizão Para cima do Messi Nada, velho Ele não O Messi não Toma cartão Por hipótese alguma É a terceira vez Que o árbitro Chega para conversar com ele E não dá, cara Era bola para vermelho Ele não deu nem o amarelo Atrás do Jô Mais uma vez Ali pegando por trás Os caras bateram rápido O Juiz voltou O lance Parece que vai chamar o Messi Não vai Não vai chamar o Messi Vai acabar a partida Acertamos O Willian Derruba ele Impressionante, cara Não conseguimos Expulsar o Messi Mais de jeito nenhum É algo bizarro A gente conseguiu No Roy Cachote Com uma dificuldade tremenda Parece que a Konami Os caras da Konami Viram aquele experimento Nosso, cara E corrigiram o erro De nunca deixar o cara Expulsar Para bugar Literalmente Ainda mais o jogo Ele não consegue Ser expulso Em hipótese alguma O Messi é bloqueado Nessa parada Mais uma coisa Que a gente descobre Acertando por trás Rente a grande área O Juizão já chamou Para conversar Três vezes Vai chamar de novo E vai, mano Não dá Não dá Ele não dá Cartão inacreditável Quatro vezes chamadas ali Sempre é duas, cara A segunda já é cartão amarelo No caso aqui Ficou bloqueado Os caras assistiram O nosso experimento É o que eu finalizo Aí para vocês Eles assistiram Vai terminar a partida Vai ter a cutscene Do Messi E já bugou tanto Que a gente está com 97 minutos O jogo não acaba Segue ali com o Flamengo A bola aqui no meio O Juiz não acaba Finalmente Aí a despedida Do Messi Com a abraçadeira De capitão Do Flamengo Ele ganhou ela Durante a partida Se eu não me engano Está aí O Lázaro Também abraçando O Lázaro É jovem Promessa do Flamengo O Bruno Henrique Também chegou O Messi Vai passando Perto dos repórteres Vai ter aquela Cutscene No estilo Que aconteceu Lá no nosso Experimento Com o Roy Cachote Jogadores Aplaudindo Jogadores Do Corinthians Também Algo difícil Eu não vi isso No Roy Cachote Aqui com o Messi Os adversários Também aplaudem Lionel Messi Se despede Com um milhão De repórteres Tirando foto dele Para quem é curioso Também tem isso Aparece todos os créditos Toda a carreira Do Messi No final E agora aqui Com o vídeo Do Roy Cachote Que eu mostrei No início Olha só o momento Que ele é expulso O jogador do Atlético Bota a mão na cara É o que eu falei Durante o experimento É aquela simulação De agressão De cotovelada O que não aconteceu Com os jogadores Do Corinthians Aparentemente Foi realmente Tirado pela Konami Os caras só podem Ter assistido O nosso experimento O Roy Zão Fez uma agressão Com um tapa Ali na perna Diego Costa Pôs na cara Ele foi expulso E aconteceu o final Vão lá no vídeo E assistam Para vocês saberem O final de tudo isso Tamo junto E até a próxima